Me veio bastante também trazer essas outras influências da música eletrônica dentro do brega funk, do funk, trazer um pouco da sonoridade mesmo através dos pianos, que é algo que eu escuto muito, eu gosto da proficiência do funk carioca, que é o que eu mais escuto, mas assim, como tem muita, muita, muita coisa tendo produzida, sabe? E aí você ouve uma partezinha de uma música e eu falei, caralho, porque é muito acessível hoje em dia de produção, né? Então, esse lugar de origem de áspera, origem de áspera, no funk, com toda essa evolução digital, é muito dinâmica, né? Você não tem como saber quem veio para aquele ponto, de onde veio aquela voz. Então, essa elasticidade do funk nessa relação me interessa muito. Tá foda. Tá foda. Tá foda. Tá foda. Tá foda.